... Boa! O rapaz vai fazer aqui. Da igreja, vamos para o bendeiro, para a tia Gabi, para a tia destino. E depois passo para a tia Martim. Tá bom? Vou para lá. Já! Basta. Vem lá. Calma. Qual o nome? Tem a Cris. Ah, eu posso segurar a corzinha, Tia Paula? Pode segurar a corzinha? Pode. Pode. Prepara. Já! Tem a próxima. Entra aqui pelo lado, que eu vou mostrar. Tá bom? Qual o nome? Ele. O Edu tava protegendo ali, gente. Tchau. Tchau.